É o canal! Estamos em plena época das festividades em louvor ao divino. Nossa reportagem esteve em São Luís do Palaitinga, acompanhando a mais bonita festa da região. Acompanhe! Como reza a tradição, a festa começou na semana passada com a chegada da bandeira da roça que durante o ano percorreu o município. Como que é para o senhor ser o responsável em chegar com essa bandeira para a festa do divino este ano? É uma coisa muito bonita, que é uma tradição do Divino Espírito Santo, de percorrer o ano todo arrecadando o jutorio para fazer essa tradicional festa de mais de 50 anos em São Luís do Palaitinga. Então é muita honra minha que ontem ela foi o último pozo do ano que posou a minha residência. E para mim é uma honra minha de levar essa bandeira até a sala do Império. Eu estou aqui com o Robertinho, que é o mestre da folia do divino, que vem percorrendo há vários meses o município em busca de prendas para a festa. Robertinho, como é que é participar de uma folia dessa? É participar, eles têm que desdeixar de tudo de casa. E a gente canta 25 dias e volta 5 dias em casa. Então a gente conta com os amigos aí que ajudam, e o festeiro também é legal, a gente vai tocando para ele. E qual a diferença em ser mestre de uma folia? A diferença é a mínima, né? Porque sem os amigos a gente não é nada. A única diferença é que a responsabilidade é mais. Isso aí que é mais... tem que contar com os amigos, senão o mestre não é nada também. E como que é formada uma folia de divino? E na hora combinada, o paroco, os festeiros e as bandeiras da cidade vêm encontrar a outra bandeira, que andou todos esses meses na roça. Sob o toque da banda e os aplausos do povo, a bandeira da festa é passada às mãos do festeiro. Aplausos Aplausos Em seguida, com o canto choroso da folia, todos saem em procissão pela cidade. Aplausos 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 E depois de um breve cortejo, as bandeiras e os foliões se dirigem para o império, onde se inicia a festa do divino. Aplausos 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 do divino.